E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Narradores Narrados. Agora que a gente já entendeu os conceitos básicos da técnica do narrador Papai Noel para narrar RPG, as oito classes de jogadores, o que é recompensa emocional, o que é o barato de cada jogador, quais são os presentes, o grinch, o que é ajudante de Papai Noel, vamos ver como colocar em prática mesmo a técnica, de forma objetiva. Se você não acompanhou até aqui, volta nos vídeos anteriores para entender todos esses conceitos. Tendo entendido os conceitos, a gente coloca em prática. Claro, você não precisa ter um domínio total dos conceitos. A melhor coisa é vai colocando em prática e vai aprendendo com o processo. A metodologia a partir daqui, ela é dividida em quatro passos. Quem entende de gerenciamento de projetos vai ver muitas semelhanças com o PDCA e com o PMBOK. Porque sim, vem daí. E quem não sabe o que são essas duas siglas e tem interesse no tema, dá um Google que acha muito fácil. Mas na técnica do Papai Noel a gente chama esses quatro passos de IPJM, que são quatro passos que resumidamente são identificação, planejamento, jogo e manutenção. O primeiro passo é a identificação. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são as classes dos jogadores que estão na mesa. E tem algumas formas de fazer isso. Você pode perguntar para os jogadores com qual arquétipo, com qual classe de jogador eles se identificam. Se eles já conhecerem a técnica, ótimo. Se eles não conhecerem, você pode mostrar a técnica, vocês podem mostrar esse vídeo. Eu posso falar do livro já? E você pergunta quais são os arquétipos de vocês. E isso já vai dar uma resposta. Se eles não conhecerem a técnica, você pode perguntar indiretamente. O que vocês gostam de ver nas aventuras e nas campanhas? Quais as suas expectativas? Você gosta de usar grid? Como é que foram as suas outras experiências com RPG? O que você gostava na outra mesa? O que você não gostava em outra mesa? E para perguntas existem outras ferramentas também. Você pode fazer uma anamnese. E aí você já aproveita para fazer a anamnese sobre temáticas e gatilhos também. Você pode ter um questionário. Você pede para eles preencherem. Mas com as perguntas é importante lembrar que os jogadores podem estar enganados. Não que eles não sabem sobre si próprios e você vai saber mais. Mas como eu já falei, existe muito preconceito com algumas classes de jogadores na comunidade do RPG. E às vezes a pessoa nem quer ter esse arquétipo. Acha que é ruim porque cinco tiram na cabeça dela que é ruim. Ou tem vergonha de falar. Então é importante você gerar um espaço seguro. Que a pessoa se sinta confortável. Mas mesmo assim pode ter engano. Essas respostas já vão te dar um bom indício. Mas ainda fique atento porque pode ter mais coisa que isso. Além das perguntas, você pode fazer um arco inicial de jogo. Que vai ser um arco feito especificamente para você ir conseguindo identificar os aspectos. Esse arco é muito importante. Principalmente para grupos novos. Não necessariamente grupos com pessoas iniciantes jogando. Mas grupos que estão pela primeira vez jogando juntas essas pessoas. Porque ele não vai só permitir o narrador a identificar os arquétipos e as classes dos jogadores. Mas como ele também vai passar uma primeira impressão do tom da campanha, do estilo do narrador. Tudo isso para os jogadores. É muito bom para ter esse conhecimento de mão dupla. É bom que esse arco ele seja estrutura linear. Eu já expliquei a estrutura linear nesse vídeo aqui. E simples. Se você ainda não tem facilidade de criar estruturas lineares. Uma boa coisa para utilizar nesse arco são aventuras prontas. Eu já deixo algumas dicas aqui que inclusive são as mesas que eu estou abrindo. Pontes Queimadas. Para Nação Garou. Para Lobisomem é muito bom. A Maldição de Strade. Para D&D é muito bom. Primeiro arco de histórias do Dawn of Defense. Do Star Wars Saga também é muito bom para isso. Nesse primeiro arco você tem que prestar atenção e colocar alguns fatores bem importantes. A primeira coisa é que esse arco precisa sempre ter uma familiaridade e uma novidade para os jogadores. Não precisa ser a mesma familiaridade e a mesma novidade para cada jogador. Mas precisa ter as duas coisas. Por exemplo, o jogador é familiar com o sistema, mas é um cenário que ele não conhece. Ou ele é familiar com o cenário, mas é um clima de história, um gênero que ele não conhece. Ou às vezes ele conhece o sistema e o cenário, mas ele não conhece ninguém da mesa. Sempre uma familiaridade e uma novidade. Por que isso é importante? A familiaridade deixa o jogador confortável. Ele vai ter algum lugar para se apoiar. Mas a novidade facilita que ele deixe preconceito de lado. Que ele entre com um olhar observador, curioso, aberto a novas experiências. Isso ajuda a derrubar diversas máscaras ou travas que a pessoa já teve na mesa de jogo. Cada jogador vai ter lá uma familiaridade e uma novidade que você vai ter descoberto nas perguntas iniciais, quando você estava conversando com a pessoa, sobre como era a experiência dela com o RPG. Essa novidade você não explica ela por completo. Você deixa que os jogadores tragam perguntas. É normal que eles tragam perguntas, porque é um terreno novo. E você responde essas perguntas. E essas perguntas, muito provavelmente, já vão começar a dar indícios para as classes de jogadores deles. No vídeo de cada uma das classes, eu até dou alguns exemplos dessas perguntas. Quando você estiver dando essas respostas, já se preocupa em não jogar nenhum grinch. E não nenhum grinch para aquele jogador. Nenhum grinch, nenhum grinch. Mesmo que você já conheça os jogadores, mesmo que eles já tenham se identificado com o arquétipo, isso pode mudar. Então, se alguém perguntar sobre o sistema de regras, especifica bem quais são as regras que vão ser usadas. Se alguém quiser um item mágico, mas é um cenário low magic, não impede de princípio. Permita o item mágico e vai conversando com a pessoa. Dá uma opção de um cenário rico. Se alguém quiser fazer um grande background, incentiva. Sempre evitando os grinch de todas as classes. Logo na primeira aventura desse arco de identificação, já coloca uma cena incrível, memorável, que abre espaço para algum personagem ganhar o protagonismo. E coloque algum mistério no ar, que pode ser irrelevante. Mas o mais importante desse mistério não é o que ele significa, mas é o que os jogadores vão fazer com ele. E abre espaço para que cenas de roleplay aconteçam, para estratégias serem feitas e especialidades usadas. Tudo isso na primeira aventura. Eu gosto muito de narrar a lobisomem, e uma primeira aventura de assembleia é muito bom para isso. Ela dá possibilidades de cenas muito incríveis, dá possibilidade de você deixar várias pontas soltas entre conversas e coisas para as pessoas cutucarem. Dá possibilidade de mistérios, de coisas que estão acontecendo no cenário. Algum NPC fala sobre algum assunto que não tem nenhum contexto ali, mas já dá a sensação que existe um mundo maior. Desafios podem ser feitos, trazendo especialidades. Mencione também, pelo menos, alguma coisa que vem do background dos personagens. Seja um item, seja um NPC, uma passagem da história deles. Enfim, se preocupe em colocar nessa primeira aventura todas essas coisas. E encerre esse primeiro arco com um momento claro de vitória, sempre. Deixando ganchos para a continuação. Então tem uma grande vitória, mas algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. Eles vencem o antagonista do arco, mas algum dos personagens foi amaldiçoado no processo e deixa esse gancho que eles precisam resolver essa maldição. Os personagens passaram pelo ritual de passagem, agora eles são posto 1, eles descobriram diversas questões e conflitos nesse ritual de passagem que vão precisar ser resolvidos. Para você, como narrador, esse arco inicial é para observar. E isso é um dos motivos também porque é bom usar alguma coisa pronta, seja uma aventura que você já criou ou aventuras prontas estabelecidas, porque você tem menos preocupações na criação, no planejamento, e você fica mais livre para conseguir observar. Quando alguém faz uma pergunta no meio do jogo, quando alguém fica empolgado, quantas páginas tem o prelúdio do personagem, o que que corta a animação de alguém, provavelmente todo mundo vai dar sinais de vários arquétipos. A princípio, não considere todos, de todo mundo. Anota um primário para cada jogador e no máximo uns três secundários, para você não se perder. E não se preocupa em errar, em estar anotado errado. Muito provavelmente vai estar errado mesmo. No mínimo, você vai ter trocado o primário pelo secundário. Você vai achar que algo é o primário de alguém, quando na verdade o primário era o que você tinha colocado como secundário, e você vai ter que inverter. Mas é normal. No passo 4, a gente vai rever isso. E quando você estiver identificando os arquétipos, priorize a qualidade e não a quantidade. A empolgação com o barato de um arquétipo pode ter aparecido várias vezes naquele jogador durante o jogo. Mas o que vale é o quanto isso afeta o jogador. Então ele se empolgou diversas vezes quando ele demonstrou poder, mas quando ele foi protagonista de uma cena que aconteceu uma vez só, ele se empolgou muito mais. Isso é um indício que ele teria um cinéfilo como primário e um poderoso como secundário. Apesar dele ter se empolgado mais vezes como poderoso, a empolgação foi maior como cinéfilo. E se você precisar desempatar o que você acha que é primário e o que você acha que é secundário, use o Grinch. Se apareceu algum Grinch, o que afeta mais é o do arquétipo primário. E se tem uma incoerência na história, um Grinch de um cronista desanima alguém. Mas essa mesma pessoa fica muito mais desanimada quando as regras são quebradas. Então como o Grinch do regrista é maior, muito provavelmente ele tem o regrista como primário, não o cronista. Então esse é o primeiro passo. As perguntas, o questionário, a anamnese, o lugar de familiaridade e a novidade nesse primeiro jogo, uma aventura linear, simples, onde apareça tudo isso que eu citei, e essa observação para você ir identificando os arquétipos. Acabou esse primeiro arco, você já tem essas informações. Hora de planejar os próximos jogos. Segundo passo, planejamento. Você tendo os jogadores e os arquétipos primários e secundários deles, você já sabe o que precisa acontecer nos jogos e quais presentes entregar. E esses presentes, olha que legal, são justamente respostas das circunstâncias de Aristóteles, que eu falo nesse vídeo aqui sobre criar aventuras. Se você tem essas informações, te facilita criar argumentos para esse grupo de jogo. Os próprios arquétipos vão te dar as ideias de jogos muito legais para esse grupo. Então o Quando e o Onde é o palco do cinéfilo, é a história do cronista, é o campo de batalha do combatente. Sabendo quem são os jogadores, você sabe muito mais fácil o Quando e o Onde. Quem? Não apenas os PCs, mas os NPCs. Quem for contrastar com o cinéfilo, os personagens do prelúdio e do cronista. O porquê? O poder que o poderoso tenta alcançar. Porque a história, para ter coerência, pede isso. Por quais meios? Pelas regras, pela especialidade de um dos personagens, pela estratégia. E o como? E a gente sabe que o como é dos jogadores. É importante que o narrador coloque oportunidades desse como pensando nos arquétipos dos jogadores, criando as oportunidades para eles terem os seus presentes. Então, a partir disso, é possível fazer uma espécie de inversão daquilo que eu ensinei no Arco Narra Agora. Então, primeiro, você tem as respostas dos jogadores, dos arquétipos, das classes de jogador deles. E com esse material, você cria argumento, e a premissa evidente, a premissa oculta. Isso já garante uma coisa que muita gente vai me perguntar. Como é que eu faço os jogadores se engajarem na história? Isso. Crie argumento e premissas através dos arquétipos dos jogadores. E isso vai facilitar muito você ter ideias para a aventura. Porque você vai ver qual é a necessidade da mesa. Então, passo 1, identificamos. Isso já teve um arco de jogo. Não significa que a gente estava parado sem fazer nada. Passo 2, planejamos o próximo arco, as próximas aventuras, a crônica. E vamos para o passo 3, que é efetivamente agora estar jogando com esse grupo. Mas o passo 3, jogo, e o passo 4, manutenção, eu vou falar no próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, já vai pensando em tudo isso que foi dito. E logo mais, o próximo vídeo já está no ar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. Narradores Narrados está nas outras redes, como arroba narradores narrados. E como eu já venho falando, estou abrindo novas mesas. Quem tiver interesse em jogar comigo, manda mensagem nas outras redes. Porque aqui nos comentários eu vou me perder. XP Renome para todo mundo. Beijos e até já.